Olá, eu sou o Hétor e este é o seu canal de astronomia. Mês de março está aí, vamos ver as coisas que vão aparecer no céu de março para nós vermos. Vou tentar falar em ordem cronológica para facilitar para você. Dia 1º de março, não tem nada, mas é feriado. Eu acho alguma coisa para ver, sempre acho. Aqui, no alto do céu, com magnitude menos 1,45, altura de 74 graus, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da latitude e do horário. Você vai ver e vislumbrar a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, em Cão Maior. Veja também as famosas Três Marias e pertinho delas, fazendo um L com Sirius. Você pode ver a nebulosa de Órion. A olho nu não vê muita coisa, mas você pode usar um celular e fazer uma boa imagem usando o modo Pro de sua câmera. Você pode também usar uma câmera para fotografar a nebulosa, ou um binóculos, ou um telescópio, ou um observatório. E já que você está de boa olhando para o céu, veja também Touro, quase caindo no horizonte. É Touro indo embora, entre o Norte e o Oeste. O Norte e o Oeste, empurrando as Pleiades para o Limbo. Dia 2 é a Lua Nova, só para constar. A Lua Nova está entre o Sol e a Terra, então fica no céu durante o dia. E como sua sombra está projetada para o lado da Terra, então não é possível ver a Lua Nova no céu. Porque o azul celeste encobre a sombra totalmente. Porque sombra não tem luz. Se tivesse, não teria sombra. Dia 13 de março, o pico da chuva de meteoros, Eta Virginídeas. 2 a 5 meteoros podem ser vistos por hora. Uma pequena chuva de meteoros, que ocorre na constelação de Virgem. A partir das 8 horas da noite, olhando para o leste, às 0 horas o pico estará ao Nordeste. 2 horas da manhã, o pico da chuva estará ao Norte. 3 e 20 da manhã, o pico pode ser visto ao Noroeste. E ainda pode ser visto até o amanhecer ao Oeste. Chuva de meteoros para toda a noite, favorecida pela ausência da Lua nesta noite. Pena que é uma chuva com poucos meteoros. No dia 4, no comecinho da noite, você deve olhar para a Lua. É crescente. Exibe um pequeno e brilhante arco ao Oeste. E dia após dia, a Lua vai ficando mais tempo no céu. Então, se perder o dia 4, você ainda terá dia 5, 6, 7... Oi, dia... Opa, opa, opa. Dia 8, a Lua faz um show ao lado das Pleiades. Magnífico! Dia 12, conjunção de Vênus e Marte. Essa é legal. Só o horário que é um tanto ruim para quem não acorda cedo. É assim, ó. Levante cedo no dia 12, 3 horas da manhã. Corre para o quintal ou abra a janela. Não abra se estiver aberta. É para o leste que você olhará nesta madrugada. Verá nascendo deslumbrantemente Vênus, brilhando com magnitude menos 4,59. Enquanto Marte acompanha Vênus timidamente. Magnitudes 1,15. Está melhorando, mas ainda está fraco. Marte precisa tomar suco de tomate. Você pode acompanhar com seus olhos os dois planetas da madrugada. Sagitário está acima deles, onde fica o centro de nossa galáxia. Uma hora depois, depois das 4 horas, Saturno sai da espreita e ganha altura do céu. Os três em Capricórnio. Logo amanhece Saturno com sua magnitude 0,83. Brilha mais do que Marte. E em seguida vem Mercúrio com magnitude menos 0,38. Aproveite ver Mercúrio alinhado com Saturno, pois o planetinha fica por pouco tempo visível no céu. Dia 15, pico da chuva de meteoros Gamma Normídeas, na constelação da régua. Se você não consegue ver uma régua nesta constelação, pensa em uma régua de engenheiro ou de costureira. Régua fica na gaveta. Gaveta não. Fica no sudeste. Fácil de ver. Olhe para o sul e procure pelas duas estrelas brilhantes que dão show alfa e beta de centauro. Abaixo destas duas estrelas você pode ver compasso. E mais abaixo, a régua. Passa a régua. A taxa sanitária desta chuva é fraquinha também. Apenas seis meteoros por hora podem ser vistos. É uma chuva de meteoros do sul. O pico, que estará na régua neste dia, nasce próximo ao sudeste às nove horas da noite e vai subindo do céu ao sul até o amanhecer, onde estará com sessenta e dois graus de altura. Dia 18 é lua cheia. Uma sexta-feira dá até para fazer uma live da lua durante toda a noite. Quem topa? Dia 19 é meu nível. Dia 20 teremos o equinócio de março. O verão pega sua trouxa e vai embora. E vem o outono. Mas aqui em Bauru fica calor do mesmo jeito. Equinócio é quando os raios do sol incidem na terra perpendicularmente. Se você não sabe o que é perpendicularmente, é assim. Quando o ângulo formado entre a terra e os raios do sol é 90 graus. Se não sabe o que é 90 graus, é o dobro de 45 graus e metade de 180. Os dias e as noites têm a mesma duração. Os pássaros cantam. Cantam? Sim, pássaros cantam durante todo o ano. Veja neste dia o sol nascendo exatamente ao leste, se pondo exatamente ao oeste. Dia 28, conjunção de Vênus e Saturno. Lembra da consideração de Vênus e Marte no dia 12? Pois é. Saturno alcançou Vênus e chutou Marte de perto dele. E disse, agora sou eu. Mas isso não é tudo. Tem mais. Marte está perto desses dois. Olha ele aí. Também quer participar. E ainda vem a Lua. Vênus com magnitude menos 4,40. Lua com magnitude menos 8,47. Marte com 1,09. Ligeiramente mais brilhante. É Marte mostrando que está tomando suco de tomate. E olha quem desponta mais embaixo. É Júpiter desraigando-o das garras do horizonte celeste. O gigante do sistema solar. Magnitude menos 2,04. Júpiter brilha mesmo. E você vai ver. Dia para uma excelente live. Só que a segundona. Será que vai rolar? E é tudo. Se aparecer mais coisas do céu, eu vou falando durante o mês. Fique antenado no canal. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e se inscreva no canal para não perder esses eventos astronômicos magníficos. E eu vou lembrando de você. Sempre vou. Fui. 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 Obrigado.